Programa Circuito Fechado. Oferecimento Unifisa Consórcio Nacional. Especialista em consórcio. Você quer, você pode, você conquista. Consórcio Nacional Unifisa. O jeito inteligente de realizar todos os seus projetos de vida. Não importa o tamanho. Tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia e com muita economia. Unifisa. Você quer, você pode, você conquista. Simbora que já está no ar. Mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Há 21 anos, o programa mais descolado da TV. E antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar que continua rolando e vai até o dia 23 de setembro, no Iguatemi Campinas, a exposição Human Bars Maravilhas do Corpo Humano. Uma amostra internacional que já foi visitada por mais de 40 milhões de pessoas em diferentes países e que transporta o público para uma verdadeira viagem pela anatomia humana e revela de maneira tridimensional todos os órgãos que compõem o nosso corpo, com um importante aspecto social e educativo. Gostou, não é? Então, anote aí, ó, que essa é imperdível. Human Bars Maravilhas do Corpo Humano, até o dia 23 de setembro, no Iguatemi Campinas. Anotem aí, dica muito legal para vocês. Agora, chega de papo e se liga nas imagens que a edição 1078 já está entrando no ar. E o Circuito Fechado vem chegando. Para começarmos, nós hoje falamos do centro da cidade de Campinas para acompanharmos com vocês a Makeup Run 2018, a corrida de rua mais charmosa do interior de São Paulo, que em sua quinta edição reuniu mais de mil atletas da região para um sunset dedicado exclusivamente às mulheres. Vale a pena conferir. Depois, no alto da Serra da Mantiqueira, na estância de Campos do Jordão, nós vamos curtir o Chateau Campos 2018, evento que abriu oficialmente a temporada de inverno da cidade e que recebeu aquela moçada descolada ao som do DJ Alok. Ainda teremos na nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, para mais de 60 cidades do interior paulista, através da TVB Record TV, Circuito Fechado. Para começarmos, nós hoje falamos direto do Largo do Rosário, no centro de Campinas, para acompanharmos com vocês a quinta edição da Makeup Run, a corrida de rua mais charmosa do interior paulista e que nesse ano reuniu mais de mil atletas que desfilaram pelas ruas e avenidas da cidade em clima de festa. Se liguem aí que essa foi só para a mulherada. Muito bem, a partir de agora, nós falamos aqui, direto do Largo do Rosário, no centro da cidade de Campinas, para acompanharmos com vocês as principais emoções da quinta edição da Makeup Run, a corrida encaminhada mais charmosa do interior paulista, dedicada exclusivamente às mulheres. Confere aí que vocês vão gostar. Começamos então o nosso passeio com elas, primeira-dama da cidade de Campinas, Sandra Ciossi. Olha aqui, e também Cláudia Rey, área de mídia do Grupo Sol Panambi, que hoje recebe todos, muita festa. Aliás, não é a primeira vez que eu converso com as duas juntas no Momento das Mulheres. É verdade, já tem a turma aqui da buzina, já estamos juntas faz tempo. Ô Cláudia, é a quinta edição de uma prova que já começou há muito tempo atrás, aí não foram cinco edições só não. Não, acho que como corrida do batom, acho que foram doze, agora mais cinco de Makeup Run. Então assim, as mulheres prestigiadas há mais de quinze anos aí em Campinas. Avisão, isso é muito legal reunir e vem crescendo a cada ano. Aliás, as mulheres vêm crescendo a cada ano, em todas as áreas, né? Sem dúvida, né? Eu acho que nada mais justo do que essa homenagem que a gente faz às mulheres. Essa prova deliciosa, linda, charmosa. E como a Sandra falou, ela é nossa companheira aqui sempre. Da turma da buzina, a gente corneta lá na largada, e sem a Sandra não tem graça a prova. E é legal porque a TVB tem esses eventos, essas provas, essas ações ligadas à comunidade aqui. Tem uma intimidade com a cidade, né? É isso, verdade. E esse momento é um momento de lazer e saúde, né? E nada melhor que proporcionar isso para as mulheres de Campinas. Mas eu quero aproveitar a oportunidade com a Sandra aqui e falar da campanha do agasalho. Estamos em pleno da campanha do agasalho, inclusive, temos o Dicá fazendo parte da campanha, o Careca também. Enfim, tem muita gente legal. Aliás, ela vem crescendo a cada ano. E não é uma campanha que não envolve só a cidade de Campinas, não. Envolve a região. É isso mesmo. Esse ano nós estamos em 27 cidades juntas, usando a mesma campanha, né? A imagem do Careca, do Dicá, foi doada para todas as 27 cidades, né? Então, para que a gente faça uma campanha unificada, que as pessoas achem mais fácil, onde é o local de entregar, identificado pelo cartaz da campanha, né? Então, para as pessoas que querem mais informações, temos em Campinas, acho que o site da prefeitura tem informações, mas acho que as diversas cidades, cada prefeitura tem a sua indicação, né? Isso mesmo. No site da prefeitura de Campinas, você encontra o link com o nome de todos os postos, aonde você pode doar, e também os postos das outras cidades. As cidades vão mandando para a gente o endereço e a gente vai inserindo ali também. Ah, que legal. Cláudia, vamos falar então do Grupo Sol Panambi. Temos aqui as TVBs, tem aqui Campinas, temos na Baixada Santista. Em breve, em breve, só um dia dos campos, temos as Rádio Nova Brasil. Fala um pouquinho do grupo de comunicação. O Grupo Sol Panambi tem crescido, a gente está expandindo, agora tem uma novidade na Rádio Nova Brasil. A gente está chegando em Lisboa, levando a música popular brasileira para fora do país, né? Mostrando o que a gente tem de bom. E faz parte aí de um trabalho da Rádio Nova Brasil, a Rádio Nova FM, que cresceu muito aqui em Campinas. A gente mudou um pouquinho a programação, fez programação com locutores locais, a Rádio cresceu muito de audiência. São Paulo, a Nova Brasil, era a décima nona colocada. E um ano e meio para cá, a gente chegou em sétimo colocado no ranking geral. Fruta aí de um trabalho que a gente tem feito de valorização da música popular brasileira, um trabalho de estar presente nas redes sociais. E contando sempre aí com apoio aqui na cidade de Campinas, com o excelente trabalho que o prefeito Jonas Donizete faz. E o Fundo de Solidariedade com a Sandra. Aproveitando o gancho para falar da campanha do Agasalho, para que todos colaborem. E parabenizando pelo excelente trabalho. Campinas mais uma vez como referência, reunindo aí todas as cidades da região para essa campanha linda. Gostou? Campanha do Agasalho, participe, hein? Fechando então o nosso passeio aqui direto do Largo do Rosário, na cidade de Campinas. Estão acompanhando com a gente a quinta edição da Make Up Run, a corrida e caminhada mais charmosa do interior paulista. Conosco o Dário Saad, secretário municipal de esportes e lazer aqui da cidade de Campinas, que vem sempre dar a partida. Eu brinco com ele que ele é o homem da corneta. As principais provas da cidade, ele está presente. E tem que prestigiar mesmo, participar, né, Dário? Não, sem dúvida. Essa prova que a TVB Record faz, ela é um marco porque é só para mulheres, estimula a participação da mulher na corrida. E essa quinta edição está maravilhosa. A cada edição aumenta o número de mulheres participando. Isso é um sucesso. Eu queria prestigiar o trabalho que o Dário vem fazendo, com todas as dificuldades, enfim. Campinas vem crescendo muito no esporte. Temos o basquete fazendo um grande papel, o vôlei, tem uma estrutura toda funcionando, temos grandes provas chegando. O basquete, ninguém ganha da gente. Olha, nós estamos invicto à equipe do Veracruz Campinas. O basquete feminino. Isso, o basquete feminino. E nós fizemos um trabalho muito grande, para trazer esse time para Campinas. Para viabilizar, né? Para viabilizar, porque não é fácil. É um time de ponta e está indo muito bem. Então, para a cidade de Campinas, está colocando Campinas no cenário do basquete feminino, como já teve há 20 anos atrás. Foi bicampeão mundial com a Ponte Preta na época. Inclusive, estão no mesmo ginásio. Estão no mesmo. Foi uma coincidência do ginásio. Esse time não tem atletas do renome, de Paulo e Hortência, mas temos uma atleta argentina maravilhosa, uma cubana e brasileiras que estão dando show de basquete feminino. E temos agora o vôlei também vai muito bem, com grandes atletas representando a cidade. Sem dúvida, o vôlei continua firme, trabalhando, tem atletas de seleção. É o vôlei masculino. Isso, é o vôlei masculino, que tem atletas de seleção brasileira, que lotam o ginásio Taquarau. Então, Campinas está vivendo um momento muito bom, tanto no vôlei masculino, como no basquete feminino. Para você aí que gosta de provas, gosta de participar de provas de rua, temos um calendário repleto de coisa legal. Temos. Nós vamos lançar logo daqui uns dias o circuito de corridas distrito de Campinas, que vamos ter... Já é um sucesso, né? Já é um sucesso, Gustavo. Temos seis provas, cinco descentralizadas no distrito e uma noturna aqui mesmo na Glicério. E temos também um evento maravilhoso, que é a Virada Esportiva 2018, que nós estamos preparando uma programação maravilhosa. E vai ser, hein? 25 e 26 de agosto. Virada Esportiva Campinas 2018. O ano passado, nós batemos o recorde com quase 200 eventos esportivos no final de semana. E esse ano, queremos bater o recorde de novo, não vai ser fácil. Tem ultramaratona, tem corrida, tem torneio, tem tudo quanto é tipo de esporte. Para saber todas as informações de todos esses eventos, no site da Prefeitura é fácil encontrar? Como é que é? Nós estamos lançando um Facebook, que é Virada Esportiva 2018. Então, quem quiser, é só acessar o Facebook, Virada Esportiva Campinas 2018, que vai ter a programação completa. Anotou aí, não? Valeu, Saad. Secretário do Esporte, obrigado. Parabéns. Make Up Run 2018, momentos finais. Música 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 Agora tem uma dica legal. Que tal você aproveitar o sistema de consórcio para comprar o novo Toyota Yaris, a grande novidade do mercado? Com parcelas a partir de R$ 937,00 por mês, é a forma mais barata de você colocar um dos grandes sucessos de venda da marca japonesa na sua garagem. Porque nesse tipo de investimento, todos sabem, não existem juros, apenas uma pequena taxa de administração. Legal, não é? Então não perca tempo e acesse agora o site da Unifisa, anotem aí. Faça uma simulação com o valor da parcela que você gostaria de pagar ou então vá até a unidade mais próxima e realize seu sonho. Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Você quer? Você pode? Você conquista! Unifisa Consórcio Nacional Umifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Umifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Você sabe o que é Music Branding? É a identidade sonora de sua marca, empresa ou produto. Uma tendência mundial no mercado corporativo e de varejo. Som ambiente personalizado para o seu empreendimento. Comunicação customizada. Faça contato, acesse www.zerobranding.com.br Zero Music Branding, som ambiente para empresas inteligentes. De volta nós agora subimos a Serra da Mantiqueira em direção à estância de Campos do Jordão para acompanharmos com vocês o Chateau Campos 2018. Um evento muito legal que tradicionalmente abre a temporada de inverno na cidade mais badalada da estação e que neste ano teve as picapes pilotadas pelo DJ Alok. Confiram aí que vocês vão gostar. Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do alto da Serra da Mantiqueira, na estância de Campos do Jordão, para acompanharmos com vocês mais uma edição do Chateau Campos, o evento que tradicionalmente abre a temporada de inverno na cidade e que este ano tem como tema Jack Daniel's Barbecue. Está convidado, simbora! Começamos então nosso passeio mais uma vez com ele, Fábio Fronterota, presidente da Fronte 360, que hoje recebe todos em Campos do Jordão. A Fronte tem 12 anos, quanto tem? A gente completou 12 anos esse ano, né? Aqui em Campos a gente... Sua história é muito maior que isso. Ah, com certeza. Aqui em Campos a gente começou em 93, foi o primeiro ano que a gente empreendeu na cidade e de lá para cá foram consecutivamente, né? Todos esses anos fazendo eventos, ações, empreendimentos, sempre acreditando no inverno de Campos do Jordão, que reúne um super público qualificado, né? É sendo uma super ação para as empresas, sendo muito interessante, né? Esse momento do inverno, as empresas estarem presentes em Campos do Jordão. Oferece grandes oportunidades. Eu falo sempre que o público jovem, principalmente, se interessou por Campos do Jordão por conta do trabalho da Fronte. Foi mais ou menos isso. A Fronte, que eu falo, é o seu trabalho histórico, né? Ah, com certeza. Eu acho que, na verdade, a cidade de Campos do Jordão, o clima dela, né? Eu acho que o próprio festival de inverno que trouxe os pais lá atrás, né? Sendo o maior de música clássica da América Latina, né? Eu acho que tudo isso, né? Acabou levando a cidade sendo um grande ponto de encontro no inverno no Brasil. O clima dela, né? A arquitetura dela europeia. Eu acho que tudo isso faz ela ter um diferencial de muitas cidades turísticas no Brasil. E o feriado de Corpus Christi, como a gente sempre fala, é o feriado que abre, então, a temporada de inverno aqui da cidade. Vai até o final de julho, enfim, muita coisa acontecendo. Mas esse feriado em especial acontece em muitas coisas legais ao mesmo tempo. E é onde tudo começa a acontecer, né? A partir de agora. Ah, com certeza. Foi um feriado muito especial pra gente, por ele ter acontecido dessa forma. Pros turistas terem vindo pra cidade, né? Depois de toda essa crise, né? Toda essa greve de caminhoneiros que antecedeu... Um momento de tensão, hein? Muita tensão. A cidade, graças a Deus, conseguiu se abastecer. Os hotéis, os comércios em si, conseguiu se estruturar, né? Assim, ela... Essa greve acabou ali no segundo tempo, aos 45, pra... No limite, né? No limite. E, graças a Deus, os turistas vieram, né? Um público super bonito, né? O pessoal consumindo, foi muito bacana. E acabou não estragando todos os projetos. Tudo que a gente veio preparando, é quase um ano, né? De planejamento, né? De artístico, de tudo isso. Que, às vezes, poderia ter jogado tudo fora e... E tudo tá acontecendo super bem. Hoje, pra coroar, né? Essa maratona, desde quarta-feira, de eventos, né? De restaurantes, de festas acontecendo na cidade. E hoje a gente finaliza com esse grande evento, que até é uma plataforma, né? Internacional, da Jack Daniels, que é o Barbecue Jack Daniels. Que é a... Eles estão trazendo lá de fora esse conceito de churrasco e whisky, né? Então, é muito bacana. O campus tá recebendo também, né? Esse conceito deles, né? Então, é muito bacana. Tudo isso tá acontecendo em Campos de Jordão. E tudo isso tá dando super positivo. Agregando aí, né? Valor, tá? Acho que também pra cidade. Um whisky, como hoje o Jack Daniels, que há 10 anos atrás vendia 1 milhão de caixas. Hoje, 15 milhões de caixas, né? Esse hábito de consumo que tá se tornando pelo brasileiro também. Então, é uma outra empresa, né? Ela saiu de 1 milhão pra 15 milhões. Então, você vê, é uma outra empresa, é um outro tamanho de empresa. E pra gente é super gratificante, né? O nosso trabalho ser reconhecido lá de trás e ser convidado de novo a estar participando com eles nesse crescimento, né? Nessas atividades, essa retomada deles. E eles terem acreditando no Brasil, né? Apesar de todas essas dificuldades que a gente sofre, empresas americanas ainda investindo, né? Ampliando. Tendo retorno, né? Exatamente, né? Mostrando o potencial que o Brasil, apesar de tudo, é um país que traz horizontes, tem consumo, né? Tem uma população ativa, né? Vamos falar então agora do inverno. Agora, a partir de agora, Campo Jordão começa a ficar mais agitado. Enfim, temos o Vila de Fênix, que é sempre tradicional. Tem uma programação de atrações lá, sempre importante, pelo site do Vila de Fênix, onde a pessoa consegue saber o que acontece lá e tudo o que vai acontecer durante o inverno. É, o site, o Instagram, hoje, acho que são dois veículos, né? Que atualizam diariamente, às vezes até, né? Simultaneamente, toda a programação, né? Hoje, o Calçadão, pra quem não sabe ali onde é o Badembadem, o Vila de Fênix, tem o Forneiria Campos também, entre outros, como o Mercearia e tal, virou um calçadão, né? Então, é uma rua super bacana que você passeia. Aqui na cara de Campos. Exatamente, né? Então, assim, é super interessante pra vir passear, etc. A cidade é muito... É gastronomia, né? O grande potencial da cidade. Também pros esportistas, né? Quem gosta de correr, pedalar, existem várias trilhas, existem vários passeios de bicicleta, que são super bacanas pra quem é esportista, né? E aí, o mês de julho, aqui a gente tem o Café La Musique, que a gente faz parte também da sociedade. Como tem o Vila Mix, que são de outros empresários, mas também, né, complementam aí o, assim, o leque de opções que torna a cidade mais atrativa ainda, né? Tem programação pra todas as idades e pra todos os gostos. Então, já se prepara aí que o inverno vai ser legal. Fábio Fronterota, mais uma vez, obrigado. Começando a festa, Chateau 2018. Conosco, Daniel Lee, aqui, uma das atrações do evento de hoje. Ele é o Pitmaster, o mestre churrasqueiro responsável por todo esse evento, mas muito mais do que isso. Hoje, ele é o mestre churrasqueiro número um do Brasil, e um dos melhores do mundo. Como é que foi acontecer isso, Daniel? Olha, normalmente as pessoas me olham, acho que eu vou servir sushi, sashimi, mas isso não acontece, né? Não, obrigado, primeiramente, muito obrigado, né? Por pela participação de vocês aqui. É um evento muito bacana, é a minha segunda vez aqui em Campos. Estamos com uma operação muito bonita, um dia bonito, um povo bonito, e estamos oferecendo uma das melhores... O cenário está pronto, né? O cenário está pronto. E a carne, né? O cenário da carne atual hoje no Brasil, tudo é favorável para que nós profissionais consigam trabalhar, né? De uma forma, assim, livre, livre de qualquer preconceito, qualquer problema. A gente tem carne de qualidade, profissionais de qualidade, tudo a nosso favor para fazer, colocar a carne brasileira num cenário principal, vamos falar assim, num cenário mundial. O Daniel tem uma história muito legal e muito particular. Ele era um industrial, tinha outro perfil de trabalho, enfim, era profissional de outra área. Mas de três anos e meio para cá, obviamente que durante a vida toda, estudou a carne, enfim, realmente existe estudo. Mas de três anos e meio para cá, ele foi se especializando, se especializando, e hoje é o mestre churrasqueiro número um do Brasil. A carne, muita gente acha, que tem que ser aquelas dry age, prime, não sei o quê, mas o mestre churrasqueiro trabalha com todas as carnes. Olha, é uma especialização, uma das especializações, vamos falar assim, é um método de coxão de um mestre churrasqueiro. O termo mestre churrasqueiro é mais utilizado lá nos Estados Unidos, o famoso pitch master, né? Basicamente a gente favorece, a gente dá preferência para o lado dianteiro do animal, onde são as carnes mais duras. Eu, no meu momento de estudo, eu aprendi a valorizar o traseiro do animal, onde toda a linha de food service e restaurantes valorizam. Então, no meu modelo mental, eu precisaria valorizar o boi como um todo. E aí eu caí no mundo do pitch master, me tornei um mestre churrasqueiro, virei juiz, fui convidado para ser juiz de campeonato de churrasco americano. E hoje a gente está nessa empreitada aí, há três anos e meio praticamente, tentando trazer esse conceito, competições para o país, né? E levar também, promover esse intercâmbio de equipes brasileiras, mais profissionais brasileiros, e trazer também gente de fora para cá, para que, no geral, a gente possa trocar, vamos falar assim, essa experiência de uma forma internacional. É impressionante como esse mercado de carne cresceu muito rápido, não só a qualidade das carnes, mas os profissionais envolvidos, né? Eu acho que tem a ver com a gourmetização da carne, aquele movimento que a gente passou por café, por vinho, por cerveja artesanal, e agora é carne, antes a gente ia para o açougue e pedia um corte, né? Agora o consumidor vai, ele vai atrás de um animal, uma raça específica. Então a gourmetização da carne favoreceu, acho que a criar mais churrasqueiros, criar novas profissões, e aí cada vez mais valorizar, principalmente o trabalho que é feito no campo. O Brasil é um país muito pecuarista, então a gente consegue aí valorizar o animal desde a fazenda. E ele é especialista no American Barbecue, que exige não só fazer a carne, mas tem um estudo por trás, para você preparar, porque você não trabalha só com carne fácil, né? Olha, é uma terapia muito legal, porque você fazer o American Barbecue da forma correta, quer dizer, a gente pega carnes duras e a gente desmancha ela, adicionando sabor de defumação, e isso leva 6, 7, às vezes até 18 horas. Então quer dizer, é muito papo ao lado de um bom amigo, com uma boa cerveja, para ficar fazendo essa carne. Ou desculpa para conversar com os amigos. Ou desculpa para conversar, exatamente. Daniel, parabéns, viu? Bom trabalho, boa sorte. Obrigado. Jack Daniel's Barbecue. Olha ele aqui, ó. Conosco, César Davi, vice-presidente da Front 360, que hoje recebe todos aqui, junto com o Fábio, junto com toda a moçada, mais uma edição do Chateau. Campo do Jordão, seu Chateau em Corpus Christi não existe, né? Inicialmente, Gustavo, seja bem-vindo, circuito fechado, como sempre. É, depois de 12ª edição, realmente é a tradição, o público de Campo sempre aguarda Chateau Campos. E é o que, na verdade, marca oficialmente a abertura da temporada de inverno de Campos, como já falamos. Mas principalmente esse sábado. Tem vários eventos que acontecem, mas esse sábado tem seu charme especial, porque é aqui em cima, né? Com certeza. E, felizmente, Front 360 trabalhou bastante agora esse segundo trimestre. A gente teve a oportunidade de fazer três noites do Café de la Musique, com diversos DJs, Chemical Surf, Illusionais e Jetlag, no Baile da Favorita. Deu uma bela movimentada. No famoso e tradicional Vila de Fênix, tivemos a oportunidade de... Hoje estamos com o Bochecha, ontem tivemos Jetlag também, né? O nosso bar-restaurante badalado, né? E também, felizmente, colocamos 4 mil pessoas na festa no Pico do Itapevo, ao Arung, nesta quinta-feira. Ontem teve uma festa com 5 mil pessoas que foi a só track boa, DJ Vintage Culture. Um espetáculo. Aliás, essa fumaça que vocês estão vendo aqui não é incêndio, não. É o churrasco. É o barbecue da Jack Daniels. Que, aliás, no ano passado já foi churrasco, mas esse ano está com um charme especial, né? Não, com certeza. A fronte reativou a conta da Jack Daniels, né? Dentro do marketing. Parceiro antigo, já. Parceiro antigo. E com isso, junto com a Ambev, a gente veio potencializando agora o Chateau Campos. Então, com a oportunidade de fazer o barbecue Meat Jack, né? Com o Daniel Lee. Com isso, o pessoal está desfrutando das melhores carnes, né? Que se possa oferecer para os clientes. E com o bar, que a gente está movido com o Grey Goose, Bombay, Stella Toa, todos os participantes aí com a gente, investindo nesse projeto. E também seremos recepcionados aqui com o DJ Alok e Jetlag nas suas melhores fases. Para não deixar dúvida. Dúvida nenhuma. Aliás, a Front 360 é famosa aqui em Campos de Jordão pela sua história, pelos eventos, mas também no Guarujá, os festivais de verão, que aliás, vocês já começam a mexer agora as atrações no final do ano. Exatamente. No inverno, a gente trabalha o verão e no verão, a gente trabalha o inverno. Mas podem contar, verão show, Guarujá 2019, está no forno. Anota aí, Chateau 2018. Fechando então nosso passeio, Chateau Campus 2018, está acompanhando com a gente o evento que tradicionalmente abre a temporada de inverno aqui da Estância. conosco, Luiz Schmidt, da Jack Daniels, comanda o marketing em toda a América Latina. Também, Caio Almeida, gerente de produto e Arthur da Mata, do marketing também. Jack Daniels tomou conta de Campos, de novo. Pô, Gustavo, que bom que você está vendo assim. A gente investiu bastante esforço aí para ter uma temporada forte em Campos. A gente acredita muito que Campos do Jordão traz um público interessante para a marca. E o público de vocês? Com certeza, acho que o público está procurando marcas premium, com grande imagem e tudo mais. Uma identidade própria. Exato. Com uma atitude que só a Jack pode trazer para o mercado, não é verdade? E a Braunfelsmann vem num momento muito bom aqui no Brasil. Já vinha o ano passado crescendo. Números que eu não vou nem falar aqui para não despertar a inveja da concorrência. Mas esse ano vem aumentando ainda mais. Gustavo, é impressionante. Muita gente conversa, né? O mercado acho que não está fácil para ninguém. Mas eu acho que para a Jack o ano de 2017 foi muito forte. A gente acabou de virar o nosso ano fiscal e continua muito forte. A gente está muito feliz de uma forma muito humilde, né? Acho que é uma forma humilde mesmo. Acho que foi uma construção de marca. Aquela história, não existe atalho, né? A gente construiu uma marca. Uma marca centenária, né, Luiz? Tem que valorizar essa história. Com certeza. E acho que a gente teve paciência na construção. Acho que o resultado está começando, os frutos estão sendo colhidos agora. A gente está muito feliz. Isso é importante. Caio, a Jack está com um projeto novo agora que é o Jack Daniel's Barbecue, que é, na verdade, o assunto do momento, né? O famoso churrasco premium. Sim, exatamente. A gente está querendo mostrar muito para o consumidor exatamente que Jack Daniel's, na verdade, o Jack Daniel's vai bem em muitas ocasiões, e por que não também o churrasco? Na verdade, o barbecue, né? Que é o churrasco americano. Então, a gente está vendo hoje todo mundo, todo o público dessa festa consumindo, entendendo, mostrando para essa galera que eles podem considerar tomar Jack Daniel's também nessa ocasião e que é uma bebida, além de ser de uma qualidade única, ainda é uma bebida que pode ser misturada, por exemplo, Jack Daniel's com Coca-Cola, o famoso Jack and Coke, e pode ser introduzido em uma ocasião de churrasco, né? Muita gente pensa que o uísque é uma bebida que você vai consumir em ocasiões mais tradicionais, mais à noite, etc., sendo que Jack Daniel's é completamente democrático e a gente diz que o melhor jeito de beber Jack sempre vai ser o seu jeito. Por que não misturar e introduzir isso no churrasco também? É legal porque, inclusive, conversamos com o Daniel, o pessoal acompanhou, esse clima de barbecue tem a ver com Jack Daniel's, mas Jack Daniel's lá de Lindbergh, né? Da destilaria, aquele miolo dos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Lá em Lindbergh, a gente tem um... existe um campeonato que é, por muitos, considerado como a principal etapa do campeonato mundial de barbecue, que é mais conhecido como The Jack, para os mais íntimos, que é um campeonato mundial que acontece dentro da nossa destilaria em Lindbergh, no Tennessee, nos Estados Unidos. então, a gente quis trazer um pouco, o máximo que a gente conseguiu para cá, para esse público aqui, começar a entender um pouco mais sobre isso e essa relação com o Jack Daniel's com o churrasco, que vem desde os anos 80, muitas vezes, muitas pessoas dizem que até desde a época do próprio Mr. Jack. É isso aí. Arthur, ele acompanhou os eventos aqui do Jack Daniel's em Campos de Jordão. No mínimo, tem que ter muita saúde, né, Arthur? Não, com certeza. O ritmo aqui é acelerado. Campos esse ano, acho que teve um crescimento muito interessante, o público compareceu, mesmo com essa crise toda que teve aí no combustível. A gente pode ver que todas as festas estão cheias e foi bem bacana para a gente. Acho que a gente acertou em ter vindo aqui para Campos com força, com barbecue, com as outras marcas, com Jack Fire. E Jack Daniel's, na verdade, vestiu o Campos de Jordão desde a entrada da cidade. Vocês estão acompanhando algumas imagens. ela tomou conta do inverno, que é a abertura do inverno, na verdade, eu acho que é a principal parte do inverno em Campos de Jordão. Não, exatamente. Que bom que deu a perceber que a gente abraçou a cidade porque Campos é muito importante para a gente. Esse momento, essa época do ano, essa parte do inverno na abertura, é quando a gente consegue comunicar nosso produto, Jack Fire, que é uma parte da família de recrutamento, que assim, é alta energia. Então, como você estava falando, é festa atrás de festa, a cidade inteira movimentada, Jack Fire aquecendo os consumidores. Então, a gente, realmente tomou a cidade, felizmente. Isso é importante. Luiz, para fechar aqui, Brown Forman, para esse resto de ano, o ano fiscal, na verdade, de vocês, começa agora, né? Sim. Muita coisa para acontecer, Gustavo. A gente acredita num calendário que a gente fala always on, né? Ou seja, não vai parar. A gente realmente quer ativar... O Arthur que se vire lá, né? O Arthur e o Caio que se virem lá. Eles aguentam a bola muito bem, são craques e temos o ano 365 dias do ano, vamos ativar muito forte. É importante ter um time que compreende a marca, a tradição e a história e valoriza isso, né? Com certeza. Tenho dois craques aqui do meu lado, muito feliz, muito orgulhoso de estar nesse momento especial de Jack Dennis no Brasil. Obrigado, Gustavo. Opa, mais uma vez. Luiz, obrigado. Boa sorte. Caio, parabéns pelo trabalho. Boa sorte. Arthur, se cuida, hein? Momentos finais. Chateau 2018. Confere aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Consórcio Nacional Unifisa, o jeito inteligente de realizar todos os seus projetos de vida. Não importa o tamanho, tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia e com muita economia. Unifisa, você quer, você pode, você conquista. deixa a preguiça de lado e se liga porque é hora de ficar por dentro naquelas dicas legais que só o circuito fechado descola semanalmente para vocês. Quem sabe não chegou a hora de você, enfim, esquentar ainda mais o seu inverno, vem chegando a agenda eletrônica, mais antenada da sua TV, anota aí, ó. Se liga! Minha Vida em Marte, Teatro Iguatemi Campinas. Estrelada por Mônica Martelli, essa grande comédia fica em cartaz na cidade entre os dias 3 e 12 de agosto, contando a história de uma mulher que numa sessão de análise em grupo, narra e vivencia as alegrias e os problemas de seu casamento. Informações, teatriguatemicampinas.com.br Lulu Santos, Red Eventos Jaguariuna. Comemorando 45 anos de carreira, um dos grandes nomes do pop rock nacional passa pela região dia 28 de julho com a turnê Canta Lulu, trazendo na bagagem seus grandes sucessos de ontem e de hoje. Informações, redeventos.com.br E para curtir informações e novidades sobre tudo que rola de melhor em Campinas e região é muito fácil. Basta pintar no portal que é a cara da cidade. Anota aí gustavofrizon.com.br Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Lembrando sempre, vocês sabem que além da edição de hoje, todo o conteúdo produzido aqui pelo Circuito Fechado está sempre disponível em nosso portal oficial. Anotem aí www.circuitofechado.com.br ou então em nossos espaços ou então em nossos espaços oficiais nas plataformas digitais YouTube, Facebook e Instagram. Gostou? Vou te esperar por lá também, hein? Valeu, até a semana que vem. Tchau! E agora com Zero Music Branding, a sua rádio de marca, o vídeo da semana. Até a próxima com mais um Circuito Fechado. Mama, I'm so sorry I'm not sober anymore And Daddy, please forgive me For the drinks spilled on the floor To the ones who never left me We've been down this road before I'm so sorry I'm not sober Anymore I'm sorry I'm not sober Programa Circuito Fechado Oferecimento Unifisa Consórcio Nacional Especialista em Consórcio Você quer Você pode Você conquista Consórcio Nacional Unifisa O jeito inteligente De realizar todos os seus projetos de vida Não importa o tamanho Tudo sem entrada Sem juros Sem burocracia E com muita economia Unifisa Você quer Você pode Você conquista